Olá pessoal, nós estamos novamente na Gabriela Campos para fazer um pouquinho das experiências do dia do homem. Hoje nós vamos fazer um procedimento dentre os vários procedimentos que a Gabriela Beauty te proporciona. Então venha conosco, vamos viver algumas experiências neste dia incrível. Bom pessoal, eu já estou aqui vivendo o primeiro procedimento dentre os vários que são ofertados no dia do homem. Então nós vamos entender tudo que nós vamos fazer aqui agora. Você já percebeu que eu estou num lugar aconchegante e meus pés já estão aqui dando início a esse procedimento. Eu vou explicar passo a passo do que nós estamos fazendo aqui na Gabriela Campos. Bom pessoal, nós estamos com uma profissional aqui, a Kézia. Ela é neodesign, pedicure, manicure e tem, na verdade ela é uma especialista em cuidar dos pés. Então eu estou vivendo essa experiência aqui do dia do homem e eu vou perguntar para a Kézia qual o procedimento que nós vamos fazer aqui. Olá Kézia, qual o procedimento que nós vamos fazer nessa primeira experiência minha aqui no dia do homem na Gabriela Campos? Aqui nós vamos fazer o ofuro dos pés. Eu coloquei agora as bolinhas, coloquei óleo de essência e sais para você relaxar. Nós vamos fazer uma massagem relaxante, tirar inchaço, cansaço dos seus pés. Que legal. Então nós vamos acompanhar como vai ser esse ofuro dos pés aqui na Gabriela Campos, que é um dos vários procedimentos que você deve vir experimentar aqui no dia do homem. É a Gabriela Campos Beauty, oferecendo um trabalho diferencial. Bom pessoal, além de eu estar agora, a Kézia está fazendo um procedimento de esfoliação, de massagem. A Ana vai me trazer algo que vai deixar eu ainda mais relaxado, né? Presta bem atenção no atendimento. Obrigado, Ana. Aqui, da Gabriela Beauty. Ó, eu vou tomar uma cervejinha agora. É atendimento acima da média. Venha para cá. Ah, um lembretinho especial. Uma cerveja cortesia da casa. Bom pessoal, nós estamos aqui finalizando esse procedimento que é o ofuro dos pés, que inclui a esfoliação, a massagem e agora ela está finalizando com um creme hidratante. Então esse é um dos procedimentos que a Gabriela Campos oferece para o dia dos homens. Venha conhecer, posso garantir, é magnífico. O lugar é maravilhoso, confortável e o procedimento é relaxante. Gabriela Campos, aqui na Shop TV, o melhor para você.